Conheci uma menina quente, diferentemente Ela entrou na minha mente, balançou meu coração O seu olhar é elegante, seu andar meio desconcertante Que chamou minha atenção Essa mina é quente, cama ela é um furacão Ela é inteligente, isso é o natural que chama atenção Então tira esse óculos do rosto, sobe esse cabelo Põe um batom vermelho e vai conquistar o mundo porque ele é teu Sempre diz que é minha e sou dono da sua alegria Insaciável essa mulher quer amor noite e dia Quer amor na sala, amor na cozinha Amor no banheiro, amor no chuveiro, amor em cima da pia Quer amor na sala, quer amor na cozinha Quer amor no banheiro, amor no chuveiro, amor em cima da pia Quer amor tome, quer amor, tome, tome, tome Essa mina é quente, a cama ela é um furacão Ela é inteligente, isso é o natural que chama atenção Então tira esse óculos do rosto, sobe esse cabelo Põe um batom vermelho e vai conquistar o mundo porque ele é teu Sempre diz que é minha e sou dono da sua alegria Insaciável essa mulher quer amor noite e dia Quer amor na sala, amor na cozinha Amor no banheiro, amor no chuveiro, amor em cima da pia Quer amor na sala, quer amor na cozinha Quer amor no banheiro, amor no chuveiro, amor em cima da pia Quer amor tome, quer amor, tome, tome, tome Quer amor no chuveiro, 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 amor no chuve